Agora nós vamos mostrar o exemplo de um caminhoneiro que evitou uma verdadeira tragédia. Juliana Rodrigues tem os detalhes. Quando a imprudência de um motorista cruza o caminho da sensatez de outro, tragédias podem ser evitadas. Foi o que aconteceu na manhã deste sábado no Contorno Sul, na cidade industrial. O motorista do caminhão seguia aqui pela pista da esquerda do Contorno Sul quando percebeu um obstáculo no meio da pista. Era essa geladeira caída no meio do asfalto. Para desviar dela, sem causar um acidente maior, jogando o caminhão para o lado direito da pista, onde passavam vários carros no momento, ele jogou, lançou o caminhão para o canteiro central da rodovia. Andou cerca de 50 metros por aqui, tombando lá na frente. Teve que jogar para a esquerda porque o psicológico funciona, né? Eu já tenho categoria, tenho psicológico quando faço a carteira, porque eu dependo disso. Se eu jogo para a direita, eu mato um monte de gente sem culpa. Eu vou tombar o caminhão para não matar ninguém. Aconteceu, está aí a prova, a geladeira está no chão, o caminhão está tombado, eu não tenho seguro. A soja vai ser, tem seguro, mas o meu caminhão não tem seguro. Então veja que uma imprudência de um incompetente aí, podia causar de eu matar umas 10, 15 pessoas aí sem culpa. Por causa de um imprudente, um sem vergonha aí, né? O caminhão estava carregado com quase 40 toneladas de soja. O veículo e a geladeira ficaram na pista durante algumas horas, deixando a rodovia congestionada. A Polícia Rodoviária Federal já tem as informações sobre o carro que deixou a geladeira cair. Seria uma caminhonete de cor branca. Agora tenta identificar o motorista do veículo. Para seu Ivaldino, que tem 30 anos de estrada sem ter passado por nenhum acidente, restou o prejuízo do caminhão quebrado, mas a consciência tranquila. Poderia ter sido uma tragédia muito maior. Veja bem você passando de manhã para o teu trabalho e morrer, por causa de uma incompetência não minha, de um cara que não precisava ter causado isso aí, né? Tudo certinho, né? Podia evitar, podia ter parado, sinalizado na hora. Todo mundo para. Liga o alerta, todo mundo para. Olha, parabéns ao caminhoneiro. E por favor, gente, vamos nos ajudar a encontrar o motorista da caminhonete? Irresponsável. Claro que ele viu que caiu a geladeira. Baita de irresponsável. Tem que arcar com as responsabilidades. Eu sempre digo que quem fez errado tem que ser penalizado. De alguma maneira ou outra. Ou então é virar sabadena sempre. Até a Adriana Mastucato está dizendo, passa ré. E o caso lá dos policiais que atravessaram o sinal vermelho e bateram naquele outro veículo? Já me coloquei aqui à disposição. Claro, o policial, se fez errado, tem que pagar. A mulher que teve o carro amassado, que se envolveu nesse acidente, já disse, vou repetir, você pode me procurar aqui na Rede Massa, tá bom? Se você quiser fazer essa representação, se você quiser fazer essa exigência, eu sou teu companheiro, sou teu parceiro aqui. Nós vamos usar esse espaço, colocar os nossos repórteres à disposição disso. Quem errou tem que pagar. Não interessa se usa a farda ou não usa a farda. Aqui é assim, nós buscamos a verdade.